É nóis que tá, eu sou o homem da pedra, mas não é pra me fumar não hein, vai vendo, bagulho é louco mano, aqui é o homem da pedra, vai vendo. Ó, nós estamos na rodoviária de Matão e eu vou mostrar pra você as portas, é as portas, olha aqui, essa tá mais ou menos né, tá com a sujeirinha aqui, eu vou ajudar a tirar, porque é muito, isso aqui tem muito na rodoviária viu. Essas coisas aqui é demais, mas é nóis, é coisa simples, a rodoviária é simples, humilde, olha as nossas portas aqui humildes mano, muito loucas as portas nossas aqui mano, é desenho artístico. Vem ver a outra porta aqui, é nóis que tá mano, essa aqui também tá fruta quebrada aqui, mas vai trocar se Deus quiser, né ela tá, se eu quiser vai vendo, se o mano quiser entrar aqui dentro, ele entra dentro ali, é o negócio da casa da força. Vai vendo a outra porta nossa aqui, é tá meio descascada, mas é não é nó a porta. É aqui mano, nós tamo é na idade da pedra, falou!